Há mais de sete anos, a população de Andorinha esperam ansiosamente pela conclusão da creche Proinfância Tipo 1, um projeto que deveria ter sido entregue em 2019. Infelizmente, o que era para ser um local de aprendizado e desenvolvimento para crianças se tornou um símbolo de abandono e promessas não cumpridas. Em 2018, o então prefeito Renato Brandão fez uma visita à obra. Na qual anunciou que a previsão de entrega da creche seria para o ano seguinte, 2019. A comunidade de Andorinha se encheu de esperança, imaginando o benefício que essa instituição traria para a educação e o cuidado das crianças da região. No entanto, quase seis anos se passaram desde a visita do prefeito à obra e a situação é desoladora. Nossa equipe tentamos entrar em contato com as autoridades responsáveis, mas sem sucesso. Uma vez que nenhum dos responsáveis estava disposto a prestar esclarecimentos. Portal Andorinha News light STA h E? E? I?